A mulher que me trouxe para a luz. A mulher que me ama apesar do meu passado, apesar de tudo que fiz de errado. A mulher que aceitou ser minha para o resto da vida. Minha garota, minha Ana, meu amor. Oi, brumadeiros! Tudo bem com vocês? Hoje temos resenha no ar e vamos falar de 50 Tons. Mas calma, que é Mais Escuro, da autora E.L. James. É um livro que é, na visão, né, do Christian Grey, baseado aí nos 50 Tons Mais Escuro. É um livro da editora Intrínseca e eu vou falar bem rapidinho pra vocês, porque eu acho que a maioria já conhece a história. Então, bora lá! Apesar de muita gente já saber o que rola nessa história aqui, a autora, neste livro, acrescentou algumas coisas, alguma informação aqui a colar. Que deixou o livro ainda mais completo, mais divertido e intenso. Lembrando que ela acrescentou essas informações seguindo a cronologia dos 50 Tons Mais Escuro, né, que conta pela visão da Anastasia Steele. Então, o Grey começa aqui completamente desesperado, afinal, a Ana deu aquele pé nele, porque ela não entendeu muito bem, não curtiu muito a maneira, o estilo de vida dele, né. E aí, ele vai tentar, de alguma maneira, reconquistar ela. Ele tá acabado, ela também está acabada, destruída. Mas eles começam, então, dando uma nova chance pra esse relacionamento. E aí, pra conseguir, então, conquistar, novamente, o coração dessa jovem inocente Anastasia, ele vai ter que deixar a sua armadura, né, de dominador e vestir a carapuça de submisso, versão baunilha Christian Grey. E aí, que ele vai expondo, no decorrer da história, um pouco sobre o seu passado, sobre o seu perfil. Ele vai deixando de lado aquela máscara da sobriedade e fica um pouco mais divertido, mais bem-humorado, mais disposto ao novo, a tudo que a Ana tem pra oferecer a ele. Ele fica até um tanto quanto bloqueado durante grande parte da história, com relação ao quarto vermelho. E é a Ana que vai pedir várias vezes pra eles voltarem lá. Mas ele fica com medo de voltar, porque a última vez que eles foram lá, a Ana foi embora e ele fica, assim, vivendo na corda bamba, sabe? Parece que ele não confia no taco dele, apesar dele ser o Christian Grey. E aí, ele fica desesperado o tempo todo, achando que ela vai embora. Então, ele fica, tipo, não me abandone, não me abandone, não me deixe, por favor. E a gente vai entendendo o que tá passando na cabeça dele. Porque quando a gente vê as coisas pelos olhos da Ana, a gente não entendia muito bem, assim, algumas emoções do Christian Grey. Mas aqui, fica tudo muito bem pontuado. Eu acho muito legal, autores que conseguem trazer um perfil, assim, de outro personagem, uma lógica diferente. Porque, às vezes, a gente fica com uns buracos na história. E é nesse ponto, nessas situações, que a gente consegue entender certos passos a passos, certas coisinhas aí que acontecem. Além disso, foi muito gostoso relembrar essa história. Eu li 50 tomos mais escuro há anos atrás. É lógico, eu assisti o filme no ano passado e tal. Mas é gostoso, assim, dá aquele calorzinho, mano, sabe? No começo eu fiquei um pouco, tipo, ah, eu já conheço essa história, tá? Mas e aí? Mas depois a leitura flui. Eu acho que é um livro, assim, que tem uma escrita bem simples, bem, assim, envolvente. E a gente fica ali, ai, ansiando por mais momentos do Christian Grey. Ah, e outra coisa bem interessante é que nesse livro a gente percebe o quanto ele gosta da Ana de verdade, assim. Aquela coisa, tipo, ela é a deusa da vida dele mesmo e não tem mais margem pra dúvidas quanto a isso. Cara, o tanto que ele fica desesperado pra essa mulher aceitar casar com ele, gente, não tem nem palavras pra descrever. Mas enfim, se você, assim como eu, gosta tanto assim da série, né, dessa série da Ian James, recomendo que vocês leiam Mais Escuro Sim. Dê essa chance porque viciados entenderão, não é mesmo? É mesmo. E eu já aproveito a deixa aqui pra falar que eu falei, sim, sobre o último filme lançado, que é 50 Tons de Liberdade. Então é só vocês acessarem o card que estará aqui em cima com a minha crítica do filme. Ah, e é o que eu acho que eu devo acrescentar pra vocês. É que sim, se você não leu nenhum livro de 50 Tons, a série, né, a primeira ali lançada, os primeiros três livros, tudo bem, você pode ler só a visão dos fatos pelos olhos do Christian, porque também vai dar tudo certo, tá? Se você não quer ler, tipo, duas coisas, né, sobre o mesmo assunto, você pode ler pela visão da Ana ou somente pela visão do Christian Grey. E se você gostou, então, dessa resenha bem breve, porque, afinal, muita gente já conhece essa história, por favor, deixe aquela curtida linda que ajuda muito na divulgação. E se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito, tá bom? As minhas redes sociais estão aparecendo aqui, me segue lá no arroba-roba-dole, e deixa lá no Instagram, gente, o feed tá tão lindo! Me segue lá, por favor, curte muito, compartilhe com os micos, tudo certo, tudo certo. A gente se vê muito em breve, aquele big beijo e tchau!